Sua cabeça, seu crânio, pesa entre 4 a 5 quilos. Será que os gregos já sabiam que o nosso crânio se transformaria no mundo que nós temos que carregar sobre as costas? Bom, o mundo e nossa vida pesa menos que esse crânio, mas mesmo assim sustentamos tão mal essa cabeça. Fixe um tecido entre o occipital e o atlas. Vibre o tecido contra a sua pele. Não deixe a cabeça balançar. Em seguida esfregue esse tecido alternando os lados, sentindo o pescoço sempre crescendo na vertical. Deslize o tecido e perceba lá dentro a existência do atlas. Em seguida crie trações, vá para a flexão da cabeça e volte para o crescer, para a extensão, mantendo a tração do tecido. Eduque-se para fazer boas ginásticas. Perceba, mentalize o atlas lá dentro do tecido. Inspire, expire levemente. Não crispe, não enrijeça as suas costas. Sinta bem os isquios apoiados no banco. Faça isso sentado uniformemente. Agora, o tecido traciona o occipital e perceba com a mão, por baixo da pele, o contorno do mastóide, esse osso atrás da orelha, até você chegar no atlas e no occipital. Pegue um punhado de pele. Descole. Descole até que o atlas respire dentro do seu pescoço. Não deixe o atlas sufocado pelo peso da sua cabeça. Contorne o dedo. Mentalize aonde se situa o atlas, que está exatamente entre o mastóide. Ele é horizontal. Ele é lindo, o seu atlas. Perceba a possibilidade de alternância. Que nem no caminhar, você não pisa entre um pé e outro. Aí, igualmente, você cresce um lado e outro do seu crânio. Veja como o atlas funciona globalmente agora nas minhas mãos. Em seguida, coloque um saco de areia pesado. Ele tem 7 a 8 quilos. Bem sentado. E perceba agora essa oscilação. O peso é necessário, senão você não conseguirá precisão para crescer um lado e outro do seu crânio. Sempre axialmente, na vertical. Não desloque o tronco. Não perca esse encaixe. Insistimos. O método de reeducação do movimento é para te construir liberdades para o seu exercício, para a sua ginástica. Nem sempre temos acesso às mãos de um bom terapeuta. O método democratiza o acesso e o conhecimento a grupos maiores para a gente construir uma rede de conhecimento de corpo contra a lesão, contra a doença. Venha aprender conosco. O método de reeducação do movimento é para te construir liberdades para a gente construir uma rede de conhecimento.